Meus amigos, meus irmãos, chegamos de novo, vamos simbora pro nosso videozinho, vamos, vamos! Agora que é quase 7 horas da noite, vamos simbora falar um pouquinho de Esporte Clube do Recife, que entra em campo já já, dentro aí de 2 horas e meia, 3 horas. Tá entrando em campo contra a Chapecoense e o campo da Ilha do Retiro, Nicolas, me atualiza aí agora, meu camarada. Coloca aí o videozinho que o Esporte desponabilizou agora há pouco nas suas redes sociais, no seu site oficial também, pra mostrar como é que tá o campo, né, a drenagem, chove desde manhã, chuvas em alta moderação, até melhorou um pouquinho agora à tarde, mas agora à noite já começou a chover novamente, né, e parece que o gramado ali da Ilha do Retiro não suporta e não suporta mesmo, a gente sabe que não suporta, mas eu tive que vir aqui pra trazer pra vocês essas informações, porque o Esporte desponibilizou o VP, de, ali, da parte que cuida dessa área, né, de patrimônio do Esporte, o nosso querido Fortunasso Russo, ele colocou dizendo que sim, o Esporte e o gramado ali do Retiro reúne ótimas e ótimas condições para realizar a partida daqui a pouquinho. Lembrando que o Esporte joga hoje abrindo a 26ª rodada, tem a Chapecoense, tem um adversário muito difícil que a gente já falou aqui, a gente já fez o pré-jogo de manhã, mas, contudo, o Esporte também sabe que existe ainda uma dificuldade de jogar num gramado que quando chove muito encharca, a gente viu contra o Criciúma, certo? No último jogo que teve na Ilha do Retiro, né, contra o Criciúma, encharcou tudo, o Esporte só foi conseguir fazer o outro empate aos 43, 44 minutos do segundo tempo, que foi, inclusive, a estreia do Wagner Love. A Ilha do Retiro vai contar com ótima presença de público daqui a pouquinho, mas, né, que papai do céu nos ajude, que estanque a chuva um pouquinho, porque, se depender do gramado da Ilha do Retiro, pode ter 200 bombas, meu filho, mas quanto negocinho é ruim, é ruim. E a gente sabe que a Ilha do Retiro já vem sofrendo há algum tempo com isso, né? Então vamos aguardar pra ver o que vai acontecer. E tem outra coisinha mais, tá? Tem outra coisinha mais. O Fortunato Russo, ele disse há um tempo atrás que o Esporte já tem um projeto pra fazer pra trocar o gramado, colocar um gramado mais preparado, gramado que vem de fora, entre outras coisinhas mais, só que isso só vai ser realizado no fim do ano, quando acabar a Série B, porque aí ninguém vai estar jogando, né? O gramado vai estar livre, só volta pra futebol em janeiro, e aí o Esporte vai ter tempo, realmente, para trocar o gramado. Enquanto isso, meu filho, é só pedir a papai do céu hoje, viu? Porque tá complicado demais. Deixa teu like, te inscreve no canal, cheiro no coração. Voltamos após o jogo pra falar um pouco sobre essa partida. Tomara que com vitória, né, Esporte? Ajuda, pelo amor de Deus. É bronca, viu? Cheiro no coração. Tchau, tchau.